E ainda sobre saúde, motoristas das categorias C, D e E têm até o dia 30 de abril para fazer o exame toxicológico. Quem perder o prazo poderá pagar multas e ter pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O prazo para regularização do exame toxicológico do primeiro grupo de motoristas de categoria C, D e E, com a Carteira de Habilitação, convencimento entre janeiro e junho, terminou em 31 de março. Tiago, que faz parte desse grupo de condutores, já fez o exame porque a medida é importante. Além da lei, você está praticando a direção defensiva, você está se resguardando de qualquer acidente, né? Sobre efeito de álcool, droga e até bom a importância da exigência das empresas, né? Que isso daí reduz muito o acidente nas estradas, né? Mas diferente de Tiago, quase 3,5 milhões de condutores em situação irregular já foram notificados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Por isso, quem ainda não fez o exame tem a chance de aproveitar a prorrogação do prazo que agora vai até o dia 30 de abril. O exame toxicológico é obrigatório a cada dois anos e meio para motoristas das categorias C, D e E, como, por exemplo, profissionais de ônibus, vans, caminhões, carretas, caminhões com reboques e semireboques. E a não realização dele é considerada uma infração gravíssima, sujeita a uma multa de R$ 1.467,35 e ainda sete pontos na carteira de habilitação. O exame é feito nos laboratórios credenciados pelo Senatran e o valor pode variar de acordo com a região, custando em média R$ 135,00. Os sistemas eletrônicos dos DETRANS estaduais e do Distrito Federal são responsáveis por verificar o cumprimento da medida, podendo aplicar penalidades após o término do período adicional. Parece que as pessoas, de fato, estão deixando para a última hora. Isso é um dado importante, por isso que a gente está intensificando as notificações via CDT, que é a carteira digital de trânsito, por e-mail, intensificando o contato com a imprensa, para que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Mas a gente sabe que esse é um comportamento que aconteceu da última vez e que provavelmente vai acontecer agora também, as pessoas deixam para a última semana. A gente já está fazendo uma notificação do final do prazo, para evitar que seja necessária a notificação da multa que será feita pelos DETRANS. Os motoristas têm sido orientados por meio de campanhas educativas e alertas emitidos via carteira digital de trânsito, para que façam o teste, que é bem simples. Qualquer cidadão pode verificar esse credenciamento no próprio site da Senatran e normalmente esses laboratórios têm postos de coleta em convênio com outros laboratórios de redes por todo o país. Então, há um alcance fácil para fazer esse exame toxicológico.